Eu sou um corneirinho, Jesus é meu pastor Desfruto o seu carinho, recejo o meu amor Mas sinto o seu rebanho, por essa divindão Não sigo amor do estranho, mas só fazer mal Eu sou um corneirinho, Jesus é meu pastor Sou um feliz venido, nos braços do Senhor A sua voz conheço, também o seu querer A Ele obedeço, disposto e com prazer Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande o cuidado que Ele tem por mim O meu pastor amado, pregui até o fim O meu pastor amado, pregui até o fim É grande o cuidado que Ele tem por mim Jesus está bem perto, a fim de me guardar Sozinho no deserto, jamais eu posso andar A Ele obedeço, disposto e com prazer A sua voz conheço, também o seu querer Sou um feliz venido, nos braços do Senhor Eu sou um corneirinho, Jesus é meu pastor Não sigo amor do estranho, mas só a paternal Nasci no seu rebanho, por graça divinal Escuto o seu carinho, e seu sobrinho amor Eu sou um corneirinho, Jesus é meu pastor Oh, 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 oh